Hoje, 16 de outubro de 2023, a cidade de Assu está completando 178 anos de emancipação política. E um pouquinho dessa festa eu vou mostrar para vocês agora. Bora para o vídeo? Presentes aqui, nesta solenidade do desfile de 178 anos de emancipação política do nosso município. Também queremos registrar a presença do excelentíssimo deputado estadual do estado do Rio Grande do Norte, deputado Jorge Soares. registrar a presença do prefeito municipal de Assu, prefeito Gustavo Montenegro Soares, juntamente com a primeira-dama Mariana Soares. A presença também da queridíssima Risa Montenegro, mãe do prefeito de Assu, Gustavo Montenegro Soares, mãe do deputado estadual Jorge Soares. E nesse momento ela não poderia deixar de estar aqui prestigiando e homenageando a nossa querida cidade de Assu, dos seus 178 anos de muita história, de muitas lutas e de muita conquista. Também prestigi a turma este desfile, a banda de música da Palminha Militar do estado do Rio Grande do Norte. À frente, o sargento e mestre de música desta banda, Ronaldo Bebeira de Carvalho. Faz parte do gancho do dispositivo, mudando no batalhão da Polícia Militar de Assu, e da frente, o tenente coronel Márcio Milano e Luiz. Recebam também o trabalho do centro do assento. Abre a polícia Militar de Assu, Nossos aplausos Nossos pernos 68 anos de história, de volta de uma angústia, mandando a polícia militar do estado do Rio Grande do Norte por fazer parte desse momento e dessa história. Nossos aplausos Nossos aplausos Eles que representam a segurança do povo azuense, a segurança do povo do Rio Grande do Norte, os nossos aplausos e os nossos agradecimentos. Nossos aplausos Agradecemos mais uma vez a moça de amor e a graça de São Cristão Alvandas, os nossos aplausos e os nossos agradecimentos. Nossos aplausos Obrigado a Pai e a Su, mais uma vez, contribuindo e deixando nosso desfile cada vez mais lindo. Obrigado a Pai por tudo, portanto... A Pai e a Su, mais uma vez, contribuindo a Pai e a Su, mais uma vez.